oi gente bom dia abraço agora vai sendo meia noite 30 eu mesmo passando com a m270 da rodovia castelo branco está indo em busca do santa cruz do rio par do seu idioma mesmo partiu fazer o carregamento amanhã a gente não sabe ainda o que vai acontecer recebi umas coisas no whatsapp sobre a paralisação de amanhã agora estou conseguindo entender o que está acontecendo e o que vai acontecer amanhã né eu espero que termine da melhor forma possível sem ter caminhões queimados ônibus queimados né eu acho que não é assim que se reivindica reivindica alguma coisa fazendo maldade com o patrimônio ali então vamos rezar que tem tudo certo né que acabe da melhor forma possível né então pessoal descarregou hoje demorou pra caramba ali fui saindo lá do bairinho que era nove e meia da noite eu acho que até mais não lembro direito e mas assim ó foi um dia estressante a gente foi lá e pra cá atrás de descarregar ou descarregar ou liberar as notas né encostei 18 horas né não 17 horas 5 horas eu gravei um vídeo naquela hora pra conseguir postar só agora na castelo branco não tinha sinal lá não tinha sinal suficiente tinha que estar caminhando assim procurando sinal aí não era o suficiente pra postar o vídeo né aí veio postar ali já na castelo branco vídeo que eu gravei lá às 5 horas a hora que eu encostei na doca né mas deu boa deu boa descarregou eu achei que não ia descarregar tinha caminhão até em cima das árvores lá vocês não tem noção ah é um exagero em cima das árvores né mas tinha muito caminhão muito ai tô com as bochete a vermelha aqui gente porque tem o ar quente tá marcando 14 graus aqui no computador do caminhão é aí eu botei antes eu tinha botado 26 graus pra dar uma aquecida aqui dentro agora eu coloquei 23 né pra ficar meio né então daqui a pouco bota a cara pra fora ali tô com a garganta bem ruim já aí não vai acabar vindo pro meu lado né é pessoal o dia foi desse jeito que eu contei pra vocês mas eu pude hoje conhecer algumas pessoas que tornaram o meu dia tão feliz sabe passou o dia inteiro conversando tomando chuvarrão ali com o pessoal é mesmo qualquer lugar do brasil que a gente vá sempre tem uma roda de gaúcho com chimarrão e o gaúcho é um pessoal muito receptivo né a coisa de chimarrão é pra todos né então é nossa tomei chimarrão logo cedo ó na hora que eu fui lá ver se não tinha me chamado né agora o final do dia também é nossa conhecer as meninas hoje ali a gente trocou muita experiência trocou muita ideia fofocamos bastante né fofoca boa nada de fofoca, fofoca, maldade só coisa boa né então agora aí até postei as fotos na página fiz um vídeo com as meninas eu botei aí no canal pra vocês a Vivi né tá atrás de trabalho e se deus quiser vai dar bem certo os negócios pra ela ali já apareceu um contato vamos ver o que acontece a frente vamos ver o que acontece a frente mas assim muito bacana a motorista da Grau a Iris ela fez almoço na caixa pense numa comida gente tem que eu comer de meio dia arroz, feijão, batata frita e frango tu tem noção que comida é essa? tá louco parecia que eu tava em casa parecia que eu tava comendo a comida da minha mãe olha que meu ainda é muito gostosa nossa me alimentei super bem ali tô um pouquinho atacada na garganta aqui agora dorzinha na nuca ali ainda né tá lixoado pra caramba mas mas tudo tranquilo tudo certo nossa quando é grava de noite a cara da gente fica tudo torto meu deus do céu não parece eu não parece eu haha ai ai tá louco pessoal o William já fez o sorteio lá da da pessoa dos brindes já lembrando já vou falar né que não é um brinde não é coisa cara nada né é um brindezinho alguma lembrança é uma coisa carinho mesmo né entendeu então ai eu acho que assim que ele me reportar ali eu falo hoje ele me falou amor pode falar no vídeo lá que já fiz o o sorteio lá que ele que ia fazer pra mim né que daí ele conseguiu tá no wi-fi lá e beleza e olhar pegar todo ar que esses dias foi correndo pra gente a gente não tava conseguindo o pessoal tava perguntando e o sorteio e o sorteio e o sorteio mas não tinha dado certo né chegando no pedágio aqui caímos 2,7,8 ah tu vem depois eu acho que a castelo tá quase acabando né falta pouco ela acaba se não me engano caímos 315 faz um tempinho que eu não passo por aqui mas é um lugar filé demais né castelo aqui é total é uma estrada que te convida a andar só que te convida a levar multa também né não dá pra se bobear aqui quando tu vê tu tá com a carteira cheia e ponto eu já levei multa aqui já levei multa num radar de 60 por hora eu tava a 60 a menos de 60 só que eu estava na esquerda tá ligado eu tava ultrapassando alguém e eu tomei a multa tomei eu me lembro nossa não acreditei o dia que eu vi a multa isso pelo padrão caramba não pode nem ultrapassar mais se tu ver aqui na castelo se algum radar aqui que é cheio se pegar na esquerda tu tá lascado meu tu tá lascado é extremamente proibido perante os radares aqui um veículo grande está trafegando na esquerda eles alegam eu não quero saber se você tava ultrapassando você tava trafegando ali e aí toma né toma nos olhos do motorista né eu já paguei multa por isso eu to vindo bem de boa né cuidando os radares olhando longe o cara não vai a multa não se tá então tá fácil ganhar dinheiro aí pra pagar a multa né em conta dele e eu fui a gente que tem que pagar né mas é isso ai pessoal bom então eu vou reportar pra vocês na hora que tiver ali o William vai passar aqui no brinde ele vai enviar né pelo correio não tem ideia de quem seja né ele que vai fazer lá quem sei de a maneira também que ele vai fazer eita o William eita o Hugh é isso ai pessoal um bom dia pra todo mundo ai torcendo que as coisas têm certo os planos que quem vai paralisar amanhã resolva né que resolva porque essas greves essas coisas ai nem sempre resolve as vezes acaba só em baderna em destruição em tragédia E o meu medo maior é esse aí Porque os inocentes É aqueles que pagam pelos pecadores Então, paz Acima de tudo, pessoal Vamos ter paz Vamos ter calma nessas horas Se tiver parado uma fila Para Não tenta passar Não tenta urlar a norma de quem tá fazendo isso Faz o teu papel Se manter quietinho Pra evitar problemas Assim você evita um monte de coisa Planificar o veículo que você esteja Ou você ser machucado Então, meu Deus Só Deus por nós mesmo Esse mundo, né Porque Tá virado uma merda, né Vamos falar a verdade, tá tudo uma merda Um só não vai conseguir mudar as coisas Como disse o Paulo Um amigo meu pra mim hoje Tem que todo mundo se unir Não adianta, né Um, dois Fazer frente ali Que vai resolver em nada Tem que todo mundo parar E a única classe Acho que não é muito unida É a nossa caminhoneira, né Porque as outras aí Professores e tudo Quando toca de parar Eles param mesmo Querem saber das consequências, né E também nós caminhoneiros O que adianta nós Empregados Ficar parando na estrada Se quem tem que sair com a ideia É os donos das empresas, né As mudanças vão vir deles Não da gente, infelizmente, né Mas vamos lá Vai acabar tudo certo Com fé em Deus, pessoal Meia-noite Trinta e três Mais ou menos, né Se eu lá e marco uma hora Aqui no caminho eu marco a outra Vai saber o que que dá certo E que não Fique muito Muito distante Rodovia Castelo Santa Cruz do Rio Pardo Amanhã fazer o carrego Deus abençoe E meu carrego Amigo de todo mundo E sexta-feira Seja de paz Acima de tudo Falou, pessoal Bom dia Um beijo no coração Tudo de bom